Em seguida, José Medeiros. Presidente, colegas deputados, deputadas, quem nos acompanha. Olha, nós vamos falar novamente de um assunto, fazer uma crítica, que eu gostaria de não estar fazendo, apesar de ser frontalmente oposição a esse governo. Mas um dia triste foi a data de ontem. Terminamos o dia de maneira muito triste, presidente. 1.910 brasileiros e brasileiras faleceram na data de ontem. Muita gente. Mais de 257 mil pessoas. Falarei aqui durante três minutos. Se a mesma média de ontem se repetir hoje, ao final da minha fala, quatro brasileiros morrerão. Quantos brasileiros e brasileiras morrerão ao término dessa sessão? Muito triste, lamentável. Algo repugnante. E não adianta falar que é tão somente uma pandemia de um vírus que a gente não controla, deputado Reginaldo. Sabe por quê? Porque outros países estão dando outros exemplos. Outros países estão demonstrando uma outra responsabilidade. Outros governantes estão procurando outras soluções. Estão tomando outras medidas. Preservando aquilo que é a obrigação deles fazer. A vida do seu povo. Tendo a honra de defender o seu povo. Imagine, senhoras e senhores, comandantes das Forças Armadas. Se estivesse em guerra, quem vocês defenderiam? Vocês estão no governo. E não estão defendendo o povo brasileiro. Estão brincando com a vida do povo brasileiro. Você acha que nós gostaríamos de estar aqui repetindo essa crítica? Passado um ano da pandemia? Com certeza não, deputado Renildo. Com certeza não. Ninguém que vem aqui criticar isso tem prazer em fazer isso. Mas tem a necessidade de alertar a nossa sociedade. Porque não é possível que nós vamos permitir o descaso. Estamos em março de 2021 ainda discutindo se tem que ter vacina. Qual vacina? Como vai ser distribuída? Que insanidade é essa? Conclusão, deputado. Que incompetência é essa? É incompetência a insanidade de um governo desumano? De um governo cruel? De um governo traidor? De um governo que não tem sequer... Obrigado, deputado. Para concluir, presidente. Estão tempo aqui ainda, por favor. Conclusão. Mas é que agora preciso de 10 segundos. 5 segundos, deputado. O senhor está terminando o tempo. Antes de terminar, por favor. Um governo que não tem compaixão com o seu povo. Não tem respeito pelo seu povo. Que não merece continuar. Por fim, o nosso lamento. O nosso sentimento. Por todos os familiares. Todas as vítimas que se forem. Todas aquelas pessoas que perderam um ente querido nessa pandemia. Deputado José Medeiros. Em seguida, Pedro Vilela. Deputado José Medeiros. Deputado José Medeiros, ausente. Deputado José Medeiros. Deputado José Medeiros. Deputado José Medeiros.